Agora um alerta de saúde pública. Estamos em fevereiro e o Brasil já registra mais de 500 mil casos de dengue. O Ministério da Saúde estima que até o fim do ano podemos chegar a 4 milhões e 200 mil casos, o que seria um recorde histórico. O doutor Draudio Varela foi ao Hospital de Campanha de Brasília para conversar com pacientes, explicar como a doença age no corpo e quais são os sintomas que exigem atendimento imediato. Eu estou sentindo muita dor, como se eu estivesse levando choque nas pernas. Muita tontura da dicamente. Já rei antes, sério. A poceira, né? A poceira, depois a barriga tipo está inchando. Eu dou no olho. Dura atrás do olho, né? Forte. Aguento os cairos de perto. Era bom ela sentar, não é? Estamos diante de alguns dos sintomas da dengue. E vamos fazer também a dicirona pra dor, tá? Já vai melhorar.